Fala aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, mais um desafio hoje pelo canal e pelo grupo desafio com carabinas. O desafio dessa semana foi realizado e proposto pelo amigo Luciano Plants ou Sniper de Colunas. Consiste em tentar acertar esse pedacinho de giz aqui entre essas duas latinhas, fazendo com que essa latinha que está inclinada encoste na outra lata que está balada aqui, beleza? Vou tentar realizar esse desafio usando a carabina B19S com um kit olímpico de 35 quilos da Elite. A distância vai ser 10 metros, mira aberta e sem apoio, beleza? Acompanhe aí e ver se a gente vai conseguir realizar mais esse desafio. Vamos lá! Tchau! 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 Tudo bem galera! Tchau! Tchau! Olha o giz aí, acabou pegando um pouco de raspão. Não pegou em cheio, mas tá valendo! Dá aí as duas latinhas. Zero da trela. Valeu, até o próximo, um abraço